Olá, começa agora o Momento Legislativo, aqui você confere alguns trabalhos dos vereadores de Jacareí na 38ª Sessão Ordinária do Ano, realizada dia 16 de novembro. A gente começa com a vereadora Maria Amélia do PSDB, que elogiou o projeto de DUDE do PL, que denominou a Viela Felipe Vinícius Ferreira de Carvalho. A parlamentar comentou sobre a importância da propositura e falou sobre o homenageado. Confira. Parabenizar você pela propositura, por colocar de forma tão brilhante e emocionante a lembrança que trará ao Felipe Crown, pelas atitudes que ele teve em nossa cidade, por ter sido esse anjo aqui na terra, conduzindo os meninos. A gente vê que todos se emocionaram ao falar da história, e é disso que a gente precisa, de boas pessoas, pessoas que estejam no meio do esporte, do trabalho, onde quer que elas estejam, que elas sejam luz. E o Vinícius foi luz para toda essa garotada aí, para o qual ele passou e pelos amigos ao qual ele fez aqui na terra. O vereador Rodrigo Salomão, também do PSDB, se manifestou acerca do projeto que declarou de utilidade pública a Associação Atlética Colônia. Ele destacou a relevância do documento e parabenizou os envolvidos. Veja. Mais do que a gente falar em formar atletas de alto rendimento, a gente tem que formar cidadão. Então, eu acho que o esporte ensina as crianças a obedecer a uma hierarquia, saber quais são os direitos, quais são principalmente os deveres. E eu acho que o projeto de vocês tem a plena convicção que passa a dar melhores cidadãos para a nossa cidade. Eu acho que é isso que tem que ser o objetivo principal desse projeto. E a oportunidade de a gente mostrar para a população de Jacareí que o Colônia não é só a festa do milho. Que é um bairro lá de uma população guerreira, de gente de valor, tem vários amigos que moram no Colônia. E que é muito mais do que isso. E eu acredito, como político, muito nas coisas que vêm no social. O poder público não tem a capacidade de estar estimulando e ser responsável por tudo. E eu sempre digo aqui nessa tribuna que votar não é transferir responsabilidade. É você se corresponsabilizar. E cada um tem que fazer a sua parte. O liberador Durd, do PL, comentou o mesmo projeto. Para o parlamentar, o esporte tem a função de formar cidadãos e pode transformar o país. Veja como foi. A gente pode falar de esporte em diversos âmbitos. Se a gente fala do esporte na escola, que tem como objetivo utilizar o esporte para formar cidadãos. A gente pode falar do esporte no alto rendimento. A gente pode falar do esporte de participação. E é onde eu acho que se encaixa e muito bem a associação do Jardim Colônia. Esporte de participação é dar oportunidade para que todos tenham acesso ao esporte. Crianças, adultos, jovens, pessoas com deficiência. Enfim, pessoas de classe social alta, classe social mais baixas. Democratização do esporte. E eu sempre falo que a potência do esporte no desenvolvimento de uma sociedade, ela tem o potencial de transformar umas cidades, transformar o Estado, transformar um país. E cada vez mais o poder público precisa ter o olhar e valorizar realmente o esporte como potência de possibilidade de transformar um país. E para encerrar ainda sobre o tema, o vereador Edgar Sasaki, do PSDB, analisou o documento de autoria do vereador Rogério Timóteo, do Republicanos. Sasaki lembrou as oportunidades em que conseguiu colaborar com a Associação Atlética Colônia. Acompanhe. Já como político, eu lembro que quando fui líder da bancada do prefeito, toda vez que tinha algum problema no campo de futebol, eu como engenheiro agrônomo fui solicitado várias vezes para ver a situação do gramado. Eu lembro que lá no Colônia mesmo, eu tive várias vezes, na época que estava se fazendo o plantio da grama, tinha aquele problema daquele desbarrancamento que hoje tem o uso, tem aquele gabião no caso, que lá foi uma solicitação minha que fosse colocado o gabião, porque o desmoronamento do barranco era constante, e saiu aquele belo campo do Jardim Colônia. Posteriormente, quando eu retornei a essa casa, o Juliano me procurou, pedindo que melhorasse o estacionamento ali. De imediato, conversei com o Fuad da Infraestrutura, e ele prontamente fez melhorias naquele estacionamento. Hoje serve tanto para o pessoal que vai ao campo de futebol, assim como também aos funcionários da escola também. Então, eu fico muito feliz de a gente estar podendo colaborar. O Momento Legislativo termina aqui. Mais informações sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacarei.sp.leg.br. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto